O branco pode agora, qual é o seu nome, qual é o seu nome? Luzília, Luzília. Luzília, você pode ganhar 200 reais, 400 reais, 800, não, 100 reais, 200 reais, 400 reais, 800 reais, 1600 reais. Porque nós temos uma fileira com os buracos brancos e uma fileira com os buracos pretos. Uma tem água e a outra não tem. Se você for escolhendo aquela que não tem, você chega até lá e ganha 1600 reais. Se você cair no buraco, você perde tudo, tá certo? Então, valendo 100 reais, você escolhe o branco ou o preto? O preto, então, tem que pular com os dois pés. Vai lá, 100 reais, vai. Vamos lá. Aí, ganhou, calma, 100 reais. Agora, quer voltar para o seu lugar ou quer tentar? Vai parar. Quem quer? No auditório, 100 reais. Pode ficar, pode ficar no buraco branco, pode ficar. Pode ficar. Bem, agora você pode ganhar 100, 200, 400 e 800 reais. Você escolhe o buraco branco ou buraco preto? Qual é o seu nome? Graziele. Hein? Graziele. Você entendeu como é que é a brincadeira? Você pode ganhar 100 reais, 200, 400 e 800 reais. Qual é o buraco que você escolhe? Preto. O preto pode pular com os dois pés. Com os dois pés, se não cair, você ganha 100 reais. Aí, aí, aí. Vai voltar para o seu lugar e eu chamo outra. Vai voltar. Quem quer, quem quer participar? Quem quer participar? O preto fica lá no buraco preto. Pode ficar no buraco preto aqui. Pode ficar aqui. Pode pisar com os dois pés. Agora, pode ganhar 100, 200, 400 reais. Você quer o buraco branco ou buraco preto? O preto pode saltar com os dois pés. Aí, ganhou 100 reais. Volta para o seu lugar ou vai tentar 200 reais e depois 400, hein? Vai tentar. Então, você qual é o seu nome? Alessandra. Alessandra. Caravana de onde, Alessandra? Jaraguá. 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 Vem com quem? Vem com a sua mãe? Vem com a minha cunhada. Queria cunhada dela. Levanta a cunhada dela. Levanta, levanta. Aí. Bem, você pode ganhar 200 e depois 400. Está ouvindo? Agora, se você quiser ganhar 200, depois você vai a 500. Está certo? Você ganhou 100 já. Não quer voltar para o seu lugar? Não. Quer o buraco branco ou buraco preto? O branco. O branco. Valendo 200 reais. Então, com os dois pés. Vamos lá. Salta no buraco branco. Aê! Agora, ganhou 200. Quer voltar para o seu lugar e eu chamo outro ou vai tentar 500 reais? O que você acha? O que você acha? Vou tentar. Vai tentar? Então, abra a mão. Não, eu não vou nem molhar. Eu vou segurar porque você vai agora, vai escolher errado, tenho certeza. Aqui tem 500 reais. Eu vou até segurar o dinheiro para você. Para dar uma olhada, os 500 reais. Cinco notas de 100. Está vendo só? Você escolhe o buraco branco ou o buraco preto? O branco. O branco. Pode pular com os dois pés. Boa sorte para você. Vamos lá. Aê! Os 500 reais. Quem é que eu vou chamar? Aê!